nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Começa o programa dele desse jeito, ele. Ex-jogador neto é condenado por chamar mulher de biscate. Ah, não. Não, ele chamou ela de biscate. Em 2024, não. Não, aí não, não. Não passarão... Cadê a Gaviões agora? Não era força pras manas, não era um negócio assim? Respeita as minas. Respeita as minas, não tinha o bagulho do respeita as minas, não estava respeitando as minas. Mas acontece o seguinte aqui, ele disse que chamou ela de biscate, mas ele tem um motivo para isso. Só que a justiça não... Não existe motivo, Cleide, a gente está em 2024, Cleide. O Lula ganhou eleição, Cleide. O Lula ganhou eleição? O Lula ganhou eleição. Então presta atenção aqui. A primeira dama é a Janja, não existe, não me convence. O apresentador da Band terá que pagar 15 mil para uma mulher que foi apontada por ele como uma dona de um prostíbulo. Então ele alegou, ela é dona de prostíbulo. A dona de um prostíbulo? Ela é chamada de cafetina, não de biscate, que não está escrito na matéria. Não sei, vamos começar a corrigir as coisas. Vou te explicar aqui. O apresentador Dudu, o apresentador de Os Donos da Bola, da Band, Neto foi condenado pela justiça a pagar 15 mil a uma mulher que foi chamada por ele de biscate em um vídeo gravado em 2016. Está vendo? Não pensa que você vai errar no passado. Nossa, 2016? 2016. Caraca, a nossa justiça, ela só acelera quando é do mundo. A Pietra chamou, levou uma com a Janja e já caiu agora. De macoista, né? Ó, caiu rapidinho. Agora o Neto, 2016, agora que os caras foram falar, e cara aí. Agora que os caras falaram, não, chamou de biscate, não, exatamente. Nossa. Essa mulher, Alessandra, ela é dona de um prostíbulo no interior do Mato Grosso do Sul. Não, mas ela é dona? É dona. Certo, então nesse caso ela não é biscate. Só que acontece o seguinte, aí veio aquela questão, não, eu não tenho um prostíbulo, eu tenho um bar. E aí o Neto falou, não, lá era um prostíbulo. Ela falou, não, é um bar. E aí, ele provou que lá era um prostíbulo. É que a diferença, a linha... Tem um bar e um prostíbulo. A linha de um bar é um prostíbulo, é uma linha tênue. Ai, Alessandra, para com isso. É uma linha fininha que, ó, ó, para você cortar essa linha é facinho, viu? A linha é entrida. Em 2019 e em 2021, um veterano voltou a falar sobre o assunto em uma entrevista, citando novamente o nome do estabelecimento. Um abraço para o puteiro, ele mandou. Ele mandou o nome do puteiro. Que foi legal para baralho. Todo mundo colocou no Facebook e minha mulher me ferrou, me fudeu, ele colocou. Beleza. Disse Neto no vídeo que gerou a condenação por danos morais. Ou seja, ele continuou gerando... Ele continuou. Material aqui para a mulher ganhar dinheiro. Ai, meu Deus. Na justiça, a mulher declarou que tinha um bar e não um prostíbulo. Neto é conhecido por abusar de provocações, ofensas e de sempre estar metido em polêmicas e escândalos, rotineiramente agredindo pessoas de todos os segmentos. Isso aqui dizendo... Isso diz os advogados dela. A defesa de Neto mostrou uma foto do estabelecimento e afirmou que em nenhum momento o ex-jogador mentiu. Neto não contou nenhuma mentira. A imagem fala por si só. Não, mas a imagem... Mostrou que lá era um prostíbulo. Tem a foto? Não tem a foto aqui, mas, sei lá, devia ter alguém se pegando na foto. Não sei o que tinha na foto. Então, tá vendo quando eu falo que a linha é tênue? O juiz... A linha é muito fina. Não aceitou a argumentação e disse que apesar de haver a comprovação de que o local é um prostíbulo, não se pode chamar uma mulher de biscate. É, porque... Os patos amados. Isso é verdade. Não é porque eu sou dono de um prostíbulo que eu sou um puto. Você é um... Não é? Eu posso ter dono de um prostíbulo e aí eu não posso te processar se você me chama, por exemplo, de cafetão. Aí não, porque eu sou o dono. Sim. Agora, se eu sou o dono... Você é um bisco, um biscoito. No caso do homem, é o quê? No caso da mulher, é uma biscate. No caso do homem, é o quê? É um biscoito? Não sei. Você é um... Sei lá, um... Ó, o que ele diz? Um biscuit. Você é um biscuit. O que o juiz diz? Os fatos narrados permitem a responsabilização do réu pelo dano moral sofrido pela autora. Pois o fato de ser dona do prostíbulo não a qualifica como um abiscate e etc. Termos jocosos lançados pelo réu aos olhos de terceiros sem qualquer necessidade, afirmou o magistrado aqui. E aqui, ele ainda pode recorrer da decisão. Vamos ver o que ele vai alegar aqui, Alessandro. Ó, você falou que a linha entre... Eu não, você que disse que um bar e um prostíbulo é tênue. Você falou que um prostíbulo é uma coisa e um bar é outro. Com certeza, não é não? Então vamos supor vamos supor que eu tenha um bar, certo? É, sei lá, negros bar e lanches. Negros bar. Negros bar. Negros bar e lanches. E tá escrito assim, negro, aquele apócrofo, acho que é que fala, né? Negros bar e tabacaria. Aquela vírgula que vai em cima. Aquela vírgula que vai em cima, S e lanches. Negros bar e tabacaria. É, negros bar e tabacaria. E aí eu fui lá, montei, na cidade de Tiradentes. Montei um bar, certo? E aí no meu bar, no meu bar barra tabacaria, eu fiz ali um laudezinho. Sabe o que é um laude? Não. Laude é aquela... Sabe quando a gente vai descer a ponte e os caras construem aquele bagulho e botam as mesinhas? Sei. Aquilo é um laude. É um pobre laude, mas é um laude. Você faz uma sessão. É, você faz uma sessãozinha. Ali é um pobre laude, mas não deixa de ser um laude. Certo. Aí eu montei um laudezinho, certo? Pra meus clientes quiserem bebericar uma coisinha, fumar um negocinho, entendeu? Um dubão ali no narguilé. Fumar um dubão no narguilé. Tá ligado? Um narguilé. Quiser beliscar uns amendoim, entendeu? Uma porção. Certo. Firmeza. Aí eu vou lá e contrato cinco mina. Cinco mina. Ah, mas sim. Vamos chamá-las de atendentes, certo? Eu contrato cinco atendentes. Não, só tô perguntando. Só tô perguntando. Contrato cinco atendentes. Vamos chamá-las de presença VIP, sei lá. Atendentes VIP. Vamos chamá-las de atendentes VIP. Presença já existe. Presença já existe. Presença já existe. E o Kaique explicou pra gente que presença VIP não tem relação a isso, né Kaique? E aí, qual que é o trabalho delas? Qual que é o trabalho delas? Aí chega, por exemplo, vamos pegar quem tá na live aqui, o Calabreso. Chega o Calabreso, chega o Ramires, o Edson Novaes, o Polonca, tá ligado? Chega o Leonardo, o Ederson e Bale. Aí eles chegam na minha tabacaria, barra bar, no meu bar, barra tabacaria. E aí, negão, suave, suave, pô, vim curtir um negocinho aqui, desce um Dubon, desce um isquinho pra nós, desce uma porçãozinha de Calabresa, que o Calabreso tá aqui hoje, desce uma porçãozinha de Calabresa. Aí, essas minas, qual que é o trabalho delas? O trabalho delas é interter os clientes. Ou seja, elas sentam na mesa, tá ligado? Elas trazem os coisinhos, os bilisquetes, elas abrem um pouquinho, assim, o decote, tá ligado? Pra deixar os pombinhos ali tomando um vento, as pombinhas tomando um vento, Paula Abreu tava no rolê também, entendeu? Elas não tem que dar pra eles, elas não tem que transar com eles, o trabalho delas é ficar de sorrisinho. Tipo assim, elas chegam e ficam assim, Ai, você é tão engraçado. Mas sabe o que eu queria? Fala um uísque caro aí. Tomar uma good label. Ah, eu queria tomar uma good label. Hein, Rogério, o Rogério Casco, o Marcos Casco tá lá também, ó. Já tá facinho, Jair. É, o Marcos Casco já tomou, já tomou duas canjebrina falsificada, já tá doidão, já. O Marcos Casco. O trabalho da mina é ficar assim, ai, que gosto será que tem a good label? Nunca tomei uma good label. Assim, fazendo assim, pro Marcos Castro, que tá aqui na live, assim, ó. Eu nunca tomei uma good label. Podemos chamar isso de prostituição? Porque se eu, porque eu falo assim pra essa mina, ó, você vai, você vai ser contratada. Vai ter quarto? Não, não. Salário fixo, salário fixo e comissão em cima das bebidas vendidas. Não tem quarto. Não tem quarto. Entendeu? Tá. Qual que é o seu trabalho? É sentar ali, rir de umas piadas. Meu trabalho é não. Rir de umas piadas. Que homem adora rir de umas piadas, tá ligado? O homem adora ser engraçado. Não, o homem quer ser engraçadão. Ele quer ser engraçadão. E a mina tá lá. Isso é tão engraçado, Paulo Abreu. Nossa, nunca... Que gosto será que tem aquele pernil pata negra que eu sempre vi no bar e nunca experimentei. Uma porçãozinha de pata negra. Que gosto será que tem? A gente pode chamar isso de prostituição? Você tá perguntando pra mim? Você que tem a régua aí que diz... Por isso que eu falei que existe uma linha tênue. Existe uma linha tênue entre bar e prostíbulo. Tá ali, ó. Filhinha essa linha. Então, mas isso existe nas boates pra fazerem os caras consumirem, né? Então. Os caras vão lá e tem umas meninas que ficam lá pedindo umas bebidas e tal, fazendo sala lá pros caras. Agora eu não sei se isso evolui pra um... Sei lá. O Dione Diniz falou prostituição, não. Isso é estelionato. Outra coisa. A mina faz os caras gastar bastante dinheiro. Eu tenho um bar. Eu tenho um bar ali. Barra, tabacaria e tal, não sei o quê. Aí a mina chega. Aí o cara conhece uma moçoila que tá numa outra mesa. Certo. Porque no meu bar vai ter... No meu bar é democrático, tá ligado? Tá, tá. Então eu vou ter tanto umas minas que serão atendentes, como eu vou ter também uns manos que serão atendentes. E caso você seja do tipo que come e dá o botico, eu vou ter uns manos pra fazer esse trampo também, tá ligado? Então, por exemplo, aí o cara vai lá... Não vai mudar, né, pai? É, no segundo andar vai ter os manos que dão o botico, tá ligado? E aí, tipo assim, numa mesa tá os caras, numa outra mesa tá as minas. As minas foram pra consumir, não tão trabalhando. E aí o cara começa a trocar ideia com a mina, a mina começa a trocar ideia com o cara dentro do meu bar. Certo. E aí a mina fala assim... E o cara fala assim, ô, vamos ali e tal, não sei o quê. Ela fala, ah, não sei, não sei se você é bem-sucedido e tal. Ele fala, não, aquela moto ali é minha. Entendeu? Aí ela meio que faz um contratinho do tipo assim, tá, eu fico com você, mas eu quero dar um rolê de moto. Isso é prostituição? Porque existe ali um contrato. A mina vai ficar com ele pra dar um rolê de moto? Caique, isso existe? Caique... A Cleide é muito ingênua. A Cleide é muito ingênua, né? Eu vou te dizer, gente. O que eu quero saber, isso conta como prostituição? Mas ela vai ficar com caramba... Ela condicionou, ela condicionou, ela condicionou... É, ela condicionou. Bonita pra ficar ali na porta do bar, onde a gente tá usando o Instagram, gravando o conteúdo do tipo. Isso. E ela fica esperando ali, encarecidamente, eles passarem e falarem, ah, quer vir comigo? Isso condiciona? Isso a gente pode chamar de prostituição? Porque ela condicionou. Falou assim, ah, eu não sei e tal, não sou qualquer uma. Ele falou, não, aquela moto ali... Ah, então se a gente dá um rolê na sua moto, a gente fica. Eu posso chamar isso de prostituição? Porque nos rolê que o Caique cola, isso é comum, não é nem uma prostituição. Isso é tipo vida normal, a gente chama lá. Ah, sei lá, né, gente? Meio triste isso, né? A mulher fazer isso, dar um rolê numa moto... É. Sei lá. De rabetão. Sei lá, cagou um rabetão lá. Ainda mostrando pras amigas, ó, eu tô num rabetão e você tá aí a pé de bilhete único. Você tá dando pro boy que só tem bilhete único, tá ligado? Ah, isso... Ah, não sei. Eu gosto de fazer essas perguntas pra Clend, mano. Isso daí não... A Clend vive no Brasil que eu queria viver, mano. Não, não é que eu vivo no Brasil, mas sei lá. Você ficar com o cara só pra andar na moto dele, é muito triste isso. Muito, sei lá. Tem que se dar valor também, né? Só pra encerrar. A Eliane lembrou de uma boa aqui, ó. E se ela só condicionar a coisa aí pra ajudar a fazer empadão? Como é que a gente chama isso? Não, mas quando o lugar é um prostíbulo, como o cara falou, as pessoas, as mulheres já estão trabalhando ali pra isso, né? Pra tirar o cara daquele ambiente e... E finalizar, dar o fatality em outro lugar. Dar o fatality ali em algum lugar, sei lá, na parte de cima, no andar de cima e tal. Então, eu não sei quais... Olhando de um olhar empresarial, quais são... Então... Como é que fala? É... O que é preciso pra que o estabelecimento se caracterize um prostíbulo. Você tem que ter quartos em cima. É. Se, tipo, o cara tem que chegar e já subir, ou se o cara pode fazer uma social... Se o cara tiver um mato na parte de trás do lugar. Entendeu? Eu não sei como funciona isso. Entendeu? Mas, sei lá, essa daí que o Kaique falou, eu acho, sei lá, meio triste, meio zoado, né? Não precisa, não. Vamos trabalhar, né, gente? Conquistar as coisas de vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Ô!